E hoje estamos aqui em um esconde-esconde muito divertido! Já deixem o seu like no início do vídeo e coloquem emojis de objetos nos comentários! Porque vamos virar vários objetos hoje! Isso, então bora lá! Galera, eu sou aqui uma procuradora! Já achei um banco aqui, ó, já foi um, já foi um! Ai gente, socorro! Eu tenho que ficar aqui paradinha! Pessoal, nesse jogo a gente pode atirar nas coisas aqui e elas vão sumindo! E aí fica mais fácil, ó, eu já achei um aqui! Sim, gente, esse jogo é muito legal! São nove escondendo, tem nove pessoas se escondendo ainda! Bora ver aqui! Eu tô de cor, vou me encontrar rápido! Meu Deus! Calma, deixa eu ver, eu não tô sabendo se é isso aqui não! Essas bolinhas vermelhas, galera, são as pessoas que estão escondidas! Por alguns segundos, opa, o que é isso? Ah, você vê quem tá escondido? Não, não vê, mas aparece por alguns segundos a marcação! A marcação! É! Ah, onde eles estão, né? Gente, tem uma máquina de refrigerante pulando ali! E, gente, uma menininha tá pertinho de mim com uma faquinha! Eita! Porque dá pra ter arminha e faquinha pra... É o esconde-esconde diferente, né? Sim, é o esconde-esconde que a gente atira na pessoa! Você me encontrou, Vi! Boa! Eu tava tão bem escondida, gente! Eu era uma estátua! Ah, é, gente! Realmente, ó, falta três e tem um minuto, galera! Eu acho que tem alguém nessa loja! Vamos lá, vamos pro... Ó, e o bom é que a gente vai atirando e vai... Os objetos vão sumindo! Sim, gente, e aqui? Ah, sim, é mais fácil, né, de encontrar a pessoa? É mais fácil, pois é! Pronto! Opa! Tem alguém aqui em cima! Tem? Tem! Viu alguma coisa pulando? Não, é que aparece por alguns segundos uma bolinha vermelha! Foi! Boa! Só falta um! Eita, está muito bem escondido! Eu acho que... Ganhamos! Ganhamos! Yeah! Todos foram pegos! Yeah! E, galera, eu sou aqui uma escondedora! E eu também, Vi! Ai, gente! E, gente, nesse mapa de esconde-esconde, nós viramos objetos... Isso mesmo! E aí, pessoal? Nós podemos mudar! Sim, nós podemos mudar! Eu já mudei o meu! Ó, eu sou aqui um objeto e, se eu quiser, eu posso apertar no F e mudar de objeto! E ser outro objeto! Isso! E, pessoal, aqui a gente pode mudar, só que quando a gente morre, a gente fica do lado, assim, a gente vira procurador! Sim, gente! É muito legal esse esconde-esconde! E os procuradores, eles estão com arminhas e eles vão atirando! Ó, eu estou assistindo aqui, olha a montanha aqui! Você está expectando? Sim, eu estou expectando! Eu estou dentro de uma cabana, Vi! Você é um... Um colchão! Um colchão! Eu estou bem escondida, vai! Está bem escondida! E você? Eu vou ver! Cadê você? Eu estou aqui, ó! Vê se você me acha aqui! Você é o quê? Eu sou uma planta! Deixa eu ver, deixa eu ver! Deixa um espelho aqui, aleatório! Ah, você é um... Nossa, Vi! Você é uma plantinha no cantinho do banheiro! Eu acho que está bom esse esconderijo! Nossa, está bom! Só que aí se a mamãe morrer, ela vai vir atrás de mim! E você também, se você morrer! Mas eu posso mudar de coisa? É verdade! Mãe, você está se mexendo! Ai, meu Deus! Gente, se a gente apertar no R... Se apertar no R, a nossa tela não mexe! Isso! Eu fiz isso aqui nesse botãozinho! É unlock, que é destravar e tem como travar a tela! Sim! Olha, ficou vermelho umas bolinhas na tela! Que mostra onde estão as pessoas que estão se escondendo! Sim! Bora ver, cadê o pessoal que está... Cadê o pessoal que está procurando? Gente, tem umas plantas... Não tem ninguém procurando? Gente, tem uma planta em cima da árvore! Como assim? Uma planta igual eu! Vi, cadê o povo que está procurando? Não estou vendo! Ué! Ah, tem um menininho! Só um! Só um? Ele não matou ninguém até agora! Nossa, ele está muito ruim como procurador, gente! Ó! Ó! Cadê? Gente! Coitado! Ele está... Ó! Não, ele vai para lá! Eu sou o colchão! Eu sou o colchão! Corre! Ele me pegou! Ai, meu Deus! E agora eu tenho que sair daqui? Oi, Vitorinha! Onde que você estava mesmo? No banheiro! Eu? No banheiro? Ora mais! Cadê o banheiro? Opa! Oi, você! Não! Não! Cadê? Não! Eu sou uma reladeira ambulante! Cadê? Eu me perdi! Meu Deus! Eu sou muito atrapalhada! Cadê? Eu não acredito que a Vitória fugiu! Ela estava na minha frente! Gente! Não! Não! Fala sério, gente! Isso aqui está bom, gente! Não! Não! Fala sério! Não! Gente, a gente fica em primeira pessoa! Sim! O procurador! Então eu fico muito atrapalhada, gente! Não! Eu não... Eu vou chorar! Ai! Como é que você fugiu da minha frente? Gente! Gente! Não! Os escondedores... Ganhamos! Acabou o tempo! Eu perdi! Mamãe, eu virei um toquinho de árvore e vim pra cá! Não acredito! Nós vamos voltar aqui no mapa e tem três! Tem centro comercial, acampamento e ginásio! Eu vou aqui no centro comercial! Eita! Está todo mundo aqui! Vamos lá, gente! E começou mais uma partida! Vamos ver o que eu sou, mamãe! Ai, também! E você? Eu sou... Eu sou... Escondedora! Eu sou uma buscadora! Eita, galera! Nossa! A nossa tela fica preta! Fica! E tem o cronômetro, né? 15 segundos pra gente se esconder! Isso! E aí eu não estou vendo onde a Vitória está se escondendo, gente! Isso! Gente, eu vou ficar aqui, ó! Ó! Está mostrando aqui a minha tela aqui! Não! Está muito longe! Estão se escondendo, mas não sei onde! Ahá! Tem uma mesa se mexendo! Só falta essa a Vitória! Calma! Eu não sei! É você essa cadeira? Não sei! Uma cadeira! Corra! Eu estou vendo a mamãe! Gente! Eu peguei! A gente achou dois! Ah, então eu fui... Ah, eu comecei como procuradora? Só eu! Só você aí! Mas agora você matou duas pessoas? Achou duas pessoas? Agora eles estão procurando a gente! Boa! Bora ver! Eu estou escondidinha aqui, galera! Ah, eu preciso buscar a Vitória, gente! Cadê a Vitória, galera? Não olha para a minha tela! Não, eu não estou olhando! Oh, mãe! Ah, 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 ah! Aqui é um balde! Gente, eu sei que... Meu Deus! Tinha alguma coisa por aqui! Calma aí! Ah, pessoal! A carinha dela! Vamos lá, Vi! Agora somos o mesmo time! Eu estava escondidinha! Gente, é muito bom... Tem muita maniquinha aqui! É muito bom que às vezes ficam umas bolinhas vermelhas na tela, né? Sim, só que é bem rápido! Aí a gente tem que correr! E aí a gente consegue ver mais ou menos a direção... Isso! ...dos escondedores! Eu vou lá em cima! O escondedor! Ganhamos! Boa! E galera, eu sou aqui uma procuradora! Eu sou uma escondedora! Eita, galera! 15 segundos para eu me preparar! E agora? Eu estou vendo a Vitória só de longe! Opa, já foi uma aqui! Eita, já encontrou uma! Já, aqui é rápido! Nossa, eu estou vendo a Vitorinha ali! Ó, gente! Eu estou atirando em tudo! O que é isso? Gente, vi! Tem um monte de objetos se mexendo! Eu estou vendo daqui! O que é isso? Uma mesa? Não, gente! Uma mesa! Que desrespeito! Na minha frente, assim! Ah, pera! Eu tenho que ir para o outro lado! Socorro! Meu Deus, gente! Gente, os escondedores ficam tão desesperados que ficam pulando! É muito engraçado! As plantinhas pulando! Sai! A plantinha aqui, gente! Bora ver! Ó, ó, ó! Vai, planta! Não dá, meu amigo! Você tem que... Não é mais sua hora! Vem, é sua hora! De... De... Vivi, não está pegando a planta! É o ciclo da vida! Pronto! Opa, já achei outra! Fui eu! Eu era cadeira! Eu sei que tinha muito ali, gente, pessoal! Tem aqui! Eu sei que tem aqui! Tem uma planta aqui, ó! Opa! Tem uma ali! Toma, toma! É uma planta ali, ó, gente! Toma, toma! Tem vidro aqui? Aqui! Toma, toma plantinha! Batei! Gente, faltam um minuto e vinte segundos! Isso mesmo! Meninos, se mexe! Gente, eu sei que tem no segundo andar! No segundo andar! Por que a gente não corre? Eu estou correndo! Não dá para correr! Você não está correndo, não? Não tem como... Ó, a cadeira aqui! Tem gente aqui em cima, eu tenho certeza! Toma, toma! Opa, foi um! Ai, tem quarto! Galera! Eu estava escondida muito, muito ruim! Meu esconderijo foi péssimo! Opa, a plantinha aqui, gente, aqui tem que trocar a munição! Peraí! Foi! Aqui! Olha, na próxima vez, a gente tem que ficar bem mais escondida! Sim, galera! Está muito fácil! Entrar no prédio, tá? É, na próxima e ficar... Ai, é! Então, vamos procurar... 45 segundos! Ó, um desafio! A próxima partida, quem for escondedora, não vai ser achada! Isso! Boa! Êêêê! Gente, tem que trocar a munição! Ai, meu Deus! 31 segundos! A minha é automática que troca! Ué! Ah, não, troca! É, tipo, demora um pouquinho! Vai, vai, toma! Eu acho que não vai conseguir todos! Ah, olha isso! Dá pra ser tudo isso, o quadro, tudo! Meu Deus, gente, dá pra ser tudo! Gente, nós vamos perder! Não! Vamos procurando, procura! Ah, pessoal! Vamos lá, vamos correr, vamos correr! 16 segundos! Calma, gente, calma! Tem dois escondedores! Como assim, galera? Onde que estão? Ai, galera, e agora? Eu tô aqui procurando, eu tô no banheiro! A mão, eu me seguindo! Também, eu também! Cadê o povo? Vamos atirar nas plantas! Vamos atirar em tudo! Na planta, Natal! Nós perdemos? A gente perdeu, mas é porque sobraram dois ainda! Eita! Olha, eles estavam lá em cima e bem aqui! Gente! Era planta! Ah, não, não! Fala sério! Eles estavam muito bem escondidos! Mas agora, nós não vamos ser encontradas, Vitória! Isso mesmo! Vamos procurar aqui o mapa! E, galera, estamos aqui no mapa do... Acampamento, de novo! E eu sou escondedora! Não acredito, eu sou escondedora! Boa! Então, eu quero encontrar, gente, um lugar dentro da casa! Eu vou também fazer alguma coisa aqui dentro! Por quê, gente? Não dá! Essa coisa aqui que eu estou sendo, entendeu? O quê? Não! É verdade! Eu vou me esconder dentro da casa, gente! Aqui está muito óbvio! Ah! Está óbvio assim! O quê? O quê? Hã? Oi? Gente! Não, não está nada, gente! Dessa vez, eu não vou ser encontrada, galera! Sério! É! Então, gente... Como, gente? Ahn... Socorro! Gente, tem um monte de tapete junto aqui! Já começou? Gente, eu virei mais um tapete! Sério? Sim! Só que aí me acharam porque eu estava dentro de um monte de tapetes! Vou sair correndo igual uma árvore! Uma árvore? Como assim? É, uma arvorezinha aqui do lado de fora! Eu estou... Ah! Gente! Ai, socorro! Eu estou vendo um monte de objetos! Eu acho que eu estou mal escondida, galera! Eu estou aqui, ó! Vocês estão vendo eu? Você está escondida? Eu estou escondida! Ai, meu Deus! Eu preciso sair! Eu não estou bem escondida! Estou com medo! Eu estou bem escondida, eu acho! Faltam 11 pessoas! Galera, eu vou ficar bem aqui! Vou ficar aqui! Ai, gente! Mas é aqui! Olha você! Mamãe, sai daí, pelo amor de Deus! Uma árvore dentro de outra! Não! Pelo amor de Deus! Sai daí, mamãe! Eu não consigo! É sério! Fala sério! Fala sério! Tá boa, boa, boa! Eu quero ficar dentro de casa, gente! Eu vou ficar perto da casa! Eu acho que você está perto de mim, olha! Sou eu aqui, esse toquinho de árvore, ó! É? Sou eu! Boa! Vou ficar pertinho da outra! Não! Vamos nos separar! Vamos nos separar! Tem um monte de planta aqui, gente! Gente, cadê o procurador? Você está vendo? Eu... Deixa eu ver! Deixa eu esperar! Eu vou entrar! Eu sou uma árvore dentro da casa! A gente tem um sofá! Ó! Tem dois! Um está parado e o outro está dando a vida! Agora tem três! Gente, eu mudei já! Já mudei de objeto, galera! Ai, meu Deus, gente! Será que eu mudo? Será que não? Eu já mudei! Ai, socorro! Eu não vou mudar ainda, não! Fui encontrada! Sério? Você era o quê? Sério! Um armário dentro da casa! Só que na hora que o menininho entrou, eu estava me movendo! Meu Deus, galera! Você era um toquinho, era? Não! Eu não sei o que eu era, não lembro! Você era um cepo de madeira! Eu não lembro o que eu era, galera! Ah, eu estou vendo você! Não, eu me recuso! Amor, reato e voltou! Toma aí, tem um árvore que eu vou matar agora! Pronto! Tome, menininho! Cadê o cepinho de madeira? Você é a barraca! Cadê? Toma! Ah, não, pessoal! Bora, vamos, vamos vir! Vamos lá! Vem segundos, galera! Não, 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 não! Dentro de casa, dentro de casa! Nossa, dentro de casa deve ter um monte! Boa, boa! Vamos lá! Vai, eu tiro pra dentro lá! Dentro de casa, dentro do chalé! Eu estou atirando em tudo, gente! Vamos, dentro do chalé deve ter muita coisa escondida! Dentro das residências... É, já está vindo! Ganhamos! Perdemos! Os escondedores ganharam! Ah, a gente ganhou pela metade! 50%! Ai, gente! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, MindBlox! Like, like, MindBlox! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho